Olá pessoal, vamos então continuar nossa aula de aspectos fonético-fonológicos do crioulo haitiano. Nessa parte 2, nós vamos ver juntos o sistema de consoantes do crioulo e depois nós vamos também aprender algumas particularidades com respeito à organização de uma sílaba. E a gente vai ver por que é importante aprender essa questão de organização da sílaba, ainda que a gente vá falar muito brevemente disso, existiriam muitos outros detalhes. Mas eu vou dar os detalhes que eu acredito que já são suficientes para vocês treinarem bastante a pronúncia e se saírem bem na pronúncia do crioulo haitiano. Bem, para falar então das consoantes agora, novamente eu utilizei aí o alfabeto. Coloquei novamente o alfabeto do crioulo haitiano e agora destacando as consoantes. As letras que representam consoantes no alfabeto do crioulo. Olhando para essas consoantes, essas letras que representam as consoantes, que estão destacadas em negrito, o que chama a atenção de vocês? Vamos fazer aquela mesma, vamos olhar agora para as consoantes da mesma forma que nós olhamos para as vogais. Nas vogais nos chamou a atenção o fato de que existem essas combinações, por exemplo, an, que representa um som apenas, an, e também que eles incluem nas vogais aí, algumas vogais já com o acento, o acento grave. Mas agora olhando para as consoantes, nós temos ch, por exemplo, que também é um dígrafo. Então, nós temos duas letras que representam um som. Nesse caso, é o som sh. Nós vamos ver isso. Também, talvez chamem a atenção de vocês, eu acho que as outras são praticamente a mesma coisa que o português, mas talvez chame a atenção de vocês que eu também deixei em negrito o y. E nós já falamos do y, né? Quando nós falamos das semivogais. Mas o que nós veremos também é que o y também pode representar uma consoante. Por isso que eu também destaquei o y novamente. Então, vamos aí entrar em cada uma delas. Mas será que cada uma mesmo? Será que é necessário que a gente veja cada uma delas? Não. Então, nós vamos ver aquelas que são um pouco mais diferentes, que têm alguma particularidade que vale ser mencionada, mas algumas delas funcionam, pelo menos no que diz respeito à questão da pronúncia, né? Do som que elas representam, são exatamente a mesma coisa do português, né? Então, a gente vai ver aquelas que são um pouco mais diferentes ou que têm alguma particularidade que nós devemos dar atenção, né? Então, quais são essas? Eu coloquei aqui essas que nós vamos fazer apenas uns breves comentários, né? Breves comentários. Quais são? P e B, que correspondem exatamente em português, como nós leríamos, né? Então, eu coloquei aí o exemplo P e BO, né? P, BO. F e V também seria da mesma forma, né? Que nós leríamos já intuitivamente. FÉ e VÉ. CH representa o som SH, né? E o J é o mesmo som do português, então, SHAM e JAM. E o K e o G, e no G a gente já começa a ter algo diferente, né? O K, então, vai ser lido, por exemplo, aqui nessa palavra, QUÉ. QUÉ. E o G, GÉ. Aqui vocês já começam a notar que existe uma particularidade com respeito ao G que nós devemos observar, né? Mas antes eu vou repetir essas palavras. PO, BO, FÉ, VÉ, CHAM, JAM, QUÉ, GÉ. Vamos ver, então, o que que no G nos chama a atenção, o que nós devemos notar. Bem, então, a letra G vai representar sempre uma consoante oclusiva velar sonora. O que que significa isso? É o som, a G, GÉ. Nunca terá o som da letra J, né? O som que geralmente é representado pela letra J na ortografia, né? O som J. Então, na prática, o que que eu tô querendo dizer aqui? Bem, o G, a gente já viu isso lá na questão de quando eu mencionei, por exemplo, o exemplo de berinjela. Nós vimos que o G e o J, em algumas circunstâncias, né? Representam o mesmo som, o som J. Bem, antes do A, da vogal A, da vogal O, O e U, já coloquei aqui em crioulo pra vocês irem se acostumando, né? O G soa como G. GÁ, GÓ, GÓ, GU. É assim que vocês vão ler, se vocês virem palavras com essa sequência. GÁ, GÓ, GÓ, GU. Agora, antes do I, antes do E e do É, né? Essas vogais, nós temos em português a particularidade que o G, antes dessas vogais, é lido como J. Então, nós leríamos G, GÉ e GÉ, mas não é isso. Por quê? Porque o G sempre vai ter aquele som, o mesmo som que aparece antes de GÁ, GÓ, GÓ, GU, vai aparecer antes de I, E, É. Ficando, então, GUI, GUÉ, 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 né? Então, por exemplo, a palavra, o verbo GUIAR em crioulo haitiano é GUIDÊ. Já o verbo CURAR é GUERRI, GUERRI, CURAR. E a palavra GUERRA, substantivo GUERRA, GUÉ, né? Então, vejam, GUIDÊ, GUERRI, GUÉ. Não seria GIDÊ, GERRI ou GÉ como nós intuitivamente faríamos se não tivéssemos aprendido esse detalhe, né? Então, é algo que a gente deve prestar atenção. Qual é a próxima consoante da nossa lista? São essas, a consoante, essas duas consoantes, uma representada pela letra H e outra representada pela letra R. Bem, então vamos falar de cada uma delas. Vocês já estão vendo aí. O H tem o mesmo som de R em RATO. Mas vejam que é nessa pronúncia que eu estou fazendo. RATO, RATO, né? Não uma pronúncia diferente, porque no Brasil nós temos diferentes tipos de R, né? Vamos dizer assim. Então, dependendo do local, por exemplo, talvez no Rio de Janeiro, o R soasse um pouco mais como RATO, né? Desculpem, eu não uso esse R na minha fala, tenho até alguma dificuldade de fazer esse R, né? Mas vejam que o R, esse som de R da palavra RATO, como eu estou fazendo, é o som que corresponde à letra H, né? Quando a gente for usar, for representar esse som, a gente vai representar com a letra H, né? RÁ, RÁ. Então, é como se estivéssemos à frente de um espelho e se a gente quer embaçar o espelho, você pode fazer, né? RÁ. É esse o som, né? RÁ. RATO. Bem, espero que essa gravação tenha pegado bem qual é o som, né? Porque ele é bem sutil. Mas vamos lá. Já o R, a letra R, vai representar a consoante, que aqui aparece, eu coloquei o símbolo dela entre cochetes, o símbolo no alfabeto fonético internacional. E essa é um pouco trabalhosa para os brasileiros, não é assim, a gente não usa muito, né? Existem alguns livros de fonologia do português brasileiro que indicam que essa produção do R, né? Existe em algumas partes do Brasil, mas eu acredito que seja muito pouco, né? Em todo caso. O que eu quero trazer atenção aqui para vocês é o fato de que o R do crioulo haitiano, o que representamos, a consoante que representamos pela letra R, ela tem o mesmo ponto de articulação da consoante G. Bem, então lembre que a consoante G é uma consoante oclusiva, então nós impedimos a passagem do ar, né? Por um tempinho, e é uma oclusiva velar, né? Então seria interessante que vocês até se olhassem no espelho, né? E tentassem enxergar qual é o movimento que vocês fazem com a língua para produzir o G. A única diferença da produção do G e do R no crioulo haitiano é o fato de que você, em vez de impedir completamente a passagem do ar, o ar vai continuar passando, né? Ainda que com alguma dificuldade, digamos assim. Então vai ficar como R, 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 né? Eu acho que é muito interessante se vocês fizessem esse teste de ir na frente do espelho, ver qual que é o movimento, tentar enxergar qual é o movimento que vocês fazem para produzir o som do G e lembrar disso. Você, em vez de fazer o som do G, você vai fazer o mesmo movimento, né? G, G, mas em vez de parar o ar, de impedir a passagem do ar, você vai deixar o ar passar, né? Então vai ficar R, 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 R. Eu vou colocar para vocês, na descrição desse vídeo, uma matéria adicional, um vídeo para vocês assistirem que mostra como se produz esse som. Eu acho mais fácil do que eu explicar aqui. Eu poderia dar uma explicação, mas eu acho que visualizar vai ser melhor, né? Então, reparem que nós temos o som R, R e o som R, R, R. Agora, vejam as palavras que eu coloquei como exemplo. A primeira palavra é a palavra ódio e a outra palavra é a palavra rainha. Só o que muda nessas duas palavras é a consoante inicial. Então, ódio se diz renha, renha. Hoje, por conta de o francês moderno ainda ter alguma influência, né? Ter influência no Haiti, na sociedade haitiana, também pode aparecer a pronúncia em que não existe essa consoante inicial. Então, se diz apenas en, mas a pronúncia do crioulo, que se vai ver muito, né? Que vamos ouvir muito, é renha, renha. Agora, a palavra rainha é lenha, lenha, lenha. Vejam, renha, lenha, renha, lenha. Só o que muda é a consoante inicial. Aqui é bastante treino, porque é um som desafiador esse R pra nós, né? Esse R, R. Continuando, vamos falar agora de S e Z, das letras S e a letra Z. Bem, a letra S sempre, aliás, o que será que tem pra falar sobre elas? O S sempre será pronunciado. Então, a letra S sempre representa a pronúncia de, da consoante, S. A letra Z sempre representa a pronúncia de, Z, né? S, Z. Veja que em português não é assim que funciona. Em português a gente tem, por exemplo, a palavra casa. Na representação, na escrita, na ortografia, a gente tem um S. Mas, entre vogais, ele é pronunciado como Z, né? Casa. Antes de consoantes vozeadas ou consoantes sonoras, né? Consoantes em que a gente vibra as pregas vocais, por exemplo, o M aqui, ou então aqui, o B. O que acontece? Acontece que o que a gente representa na ortografia como S também é lido como Z, né? Por exemplo, no meu sotaque, no sotaque de São Paulo. E deixa eu explicar uma coisa. Eu sempre faço uma referência, assim, muito precisa. Isso se estende a uma grande parte do Brasil, né? Mas eu acho mais seguro fazer uma referência muito precisa, assim, de eu falar do meu sotaque ou do sotaque de São Paulo, que é o qual, né? O meu pertence, digamos assim. Então, eu acho mais seguro, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande e, dessa maneira, eu também enfatizo isso, né? Que essa eu estou falando uma coisa, de um fenômeno, como acontece na maneira que eu falo, por exemplo. Então, eu até vou falar algo a mais a respeito disso, né? Então, veja, aqui a gente diz mesmo, mesmo. Aqui eu digo Lisboa, Lisboa, né? Então, aqui a gente pronuncia como Z, né? Isso não vai acontecer em crioulo, tá? Estou me adiantando aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver melhor, né? E, na verdade, assim, por exemplo, no sotaque do Rio de Janeiro, em que, em final de sílaba, né? Esse não seria pronunciado o S, né? É o S comumente, né? A gente, às vezes, brinca que é o chiado, né? É outra consoante, né? Que o português permite. Então, que aparece no sotaque do Rio de Janeiro, por exemplo. O sotaque carioca. Vamos colocar, né? Pra ficar também específico. No entanto, aqui, quando ele tá antes de M, antes de B, o som não é do X, né? Não é aquele chiado. É o som de J, tá? Meijmo. J é som de J. Lisboa. O mesmo lá em Portugal também, né? Lisboa. É som de J, né? Seria som de X se tivesse antes uma consoante que não vibra as pregas vocais, né? Que não tem esse traço. Espero que não tenha ficado muito complicado isso. Eu quero dar esses exemplos em português, mas a gente vai se concentrar no crioulo, né? E aqui eu coloquei, né? Por exemplo, luz. Luz, que no Brasil também aparece a pronúncia luz, né? Com uma semivogal aqui, mas eu geralmente falo luz. Faz. Aqui, assim, eu faço de tongo, né? Paz também. Veja que aqui a gente tem o Z e ele é pronunciado como S, né? Se tiver, sim. Se vier uma palavra depois, daí ele já volta a ser pronunciado como Z, né? Uma palavra que propicie isso. Por exemplo, se eu colocar mais uma vogal aqui, né? Luz amarela. E assim vai. Bem, em crioulo, o que é o nosso foco aqui? O que acontecerá em crioulo haitiano? Primeiro, a gente tem que diferenciar S de Z, como em português, né? Porque muda o significado da palavra. Vejam. Poisson. 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 Poisson, peixe. Poisson, veneno. Aqui, eu quero mostrar pra vocês. Vejam essa palavra em crioulo haitiano. A palavra diversão. Aqui é um S. A nossa tendência é ver isso daqui e pronunciar divetisman. Tizman. A gente automaticamente faria o Z aqui, né? Mas não, vai ser divetisman. Divertisman. Accomplisman. Accomplisman. E não acomplisman. A nossa tendência a falar, a dizer, né? Accomplisman. Então, a gente tem que ver. A palavra está escrita com S, o som é de S, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa questão de mudar esse S pra Z é algo automático. Que acontece conosco, né? E quando nós temos um Z no final de uma palavra, ele também é pronunciado como Z. Então, vejam a palavra base. Então, nossa tendência seria dizer BAS, CRIS, LAPERES, né? Não teria sentido. Teria outro sentido, né? Muda o sentido se você, dependendo da palavra, se você trocar S ou Z aqui no final, né? Bem, continuando, vamos falar agora do M e do N. Bem, como eu coloquei aí, no português, M e N, né? As letras, vejam, as letras M e N em final de sílaba, né? Ter M ou N em final de sílaba não quer dizer que haja no final da sílaba as consoantes M e N, né? O que a gente pode aqui comparar, né? Talvez pensar no processo de pensar nas crianças. Às vezes, elas têm dificuldade, até nós, né? Isso é com M ou com N, né? Algo como pombo, pomba, combo, ou qualquer outra palavra que vocês possam imaginar assim, né? E daí vem aquela regrinha que ajuda a saber agrafar corretamente a palavra, né? Seguindo as convenções de ortografia atuais, que dizem que sempre antes do P e do B vem a letra M. Então, isso nos ajuda, né? Mas, o que eu quero trazer a atenção de vocês é, esse fato de a gente fazer confusão da letra M ou a letra N, em palavras desse tipo que eu mencionei, mostra que, em português, a gente não faz, na verdade, uma diferença entre M e N no final da sílaba. No começo da sílaba, sim, né? No começo da sílaba, a gente sabe que Maria, Maria, é com... A gente ouviu um M, né? Mas, agora, se eu falo Nádia, Nádia, é um N, né? Agora, no final da sílaba, não. Pense na preposição com, com, né? Eu falei com você, com. A gente sabe que é com M, mas, se por acaso, eu escrevesse com N, né? Como é em espanhol, por exemplo. Por exemplo, I, você não visse o meu papel. Eu escrevi errado, vamos colocar assim, né? Porque eu não respeitei a ortografia do português, não coloquei um M, coloquei um N. Mas, eu estou lendo no meu papel com, e está com N. Será que alguém diria para mim, olha, você escreveu com N, não com M? Não. A pessoa só diria que eu escrevi com M ou com N, se ela pudesse ver o meu papel, né? E ver como que eu grafei aquela palavra. Isso mostra que a gente não faz diferença dessas... Não temos essas consoantes, de modo geral, né? No final de sílabas. No crioulo haitiano, é o contrário, né? Nós temos M, as consoantes M e N no final de sílaba, né? Então, nós temos aí a palavra... Eu coloquei duas palavras que vão nos ajudar a treinar isso, né? Veja, a primeira é... Gem. Gem. Que significa broto, né? E a outra é... Gen. Gen. Veja, então. Gem. Gen. Então, gem. Acabou com M. M é uma consoante bilabial. Então, eu tenho que fechar, né? Com os dois lábios, encostar os dois lábios. Então, encostar os lábios. Gem. Gem. Encostei os lábios, pronunciei o M no final. Aqui, gen. Eu tenho o N, né? O N, a gente vai elevar a ponta da língua, tocar atrás aqui da arcada dentária superior, né? Região alveolar. Gen. Então, o mesmo movimento que a gente faz com o M, né? Para... Quando ele está no começo de uma palavra, é o mesmo que a gente vai fazer quando ele está no final da palavra. E a mesma coisa para o N, né? O mesmo movimento que a gente faz quando o N está no começo de uma palavra, é o movimento que a gente vai fazer quando ele estiver no final da palavra. E aqui, vale acrescentar também as seguintes... As seguintes... Digamos assim, as seguintes explicações, né? Bem, essas palavras que eu acrescentei... Então, aqui, vejam. San. Então, aqui nós temos o som do S e a vogal nasal, an. San. Sangue. Já aqui, nesse segundo exemplo, nós temos san. Então, veja, nós temos três sons. O som do S, S, a vogal nasal, an, e a consoante nasal, n. San. Três sons. Aqui, são só dois sons. San. San. Tan. 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 Então, principalmente quando a gente tem aqui o AN, o E, o ON. São as três vogais nasais. AN, E, ON. Bom, nós temos que identificar se esse N é um N, como aqui, nesse caso, que é como se fosse um acento, né? Volto a dizer, seria uma letra diacrítica, como eu tenho chamado, que, então, mostra que aqui é um A nasal, né? Uma vogal nasal, AN. Ou se, de fato, é um N, que é uma consoante. Aqui, a gente tem os dois casos, né? Esse primeiro N, na verdade, é parte aqui do AN, né? E, aqui, de fato, é uma consoante. San. Tan. Tan. Então, vejam que muda bastante, né? Agora, quando nós tivermos palavras com I, N, a gente sabe que a pronúncia vai ser IN, né? Eu não coloquei a nasalização aqui, mas ele fica, elas ficam nasais também, né? UNA. Então, se vocês virem O, U, N, nunca vai ser UM. Sempre vai ser UNA, tá? IN, UNA, EN. Então, o E, se vocês virem o E e depois o N, não é a vogal nasal EN, né? É o E e o N, dois sons, né? EN. ON. O mais N. AN. A mais o N, né? Continuando, vamos falar agora a respeito do L. Não que seja muito complicado o L, mas a gente deve dar atenção a ele também, porque ele vai ser pronunciado no final da sílaba da mesma maneira que é pronunciado no começo da sílaba. Desse modo, eu coloquei um exemplo em português para mostrar que em português isso não acontece. Por isso que a gente deve dar atenção a isso no crioulo haitiano. Veja que em português a gente tem o mau com U e o mau com L, né? O que faz com que às vezes a gente fique indeciso aqui é mau com U ou é mau com L? É o fato de que a pronúncia é a mesma, mau, né? Como eu coloquei aí entre cochetes a pronúncia no alfabeto fonético internacional. Bem, então em português o L ele é pronunciado como um W, como se fosse um U breve, né? Mau. Já em crioulo haitiano o L vai ser pronunciado como L no começo da sílaba, né? Por exemplo, LÁ, LÁ, né? Nós vamos então pronunciar fazendo o quê? Elevando também a ponta da língua, coloca ali na região alveolar, né? Logo atrás da cada dentário superior. O A escapa pelo lado, né? Uma consoante lateral. Então, a pronúncia é MAL, MAL, né? Veja então que no crioulo não teria essa questão, né? De a gente ter que lembrar da regrinha. Mal com U é o contrário de BOM e mal com L é o contrário de BEM, né? Por quê? Porque o L, se tivesse um par de palavras assim, seria pronunciado diferente, né? Então, aqui, quando a gente tem um L, MAL, né? E eu até coloquei uma coisa aqui. Logicamente, é um exagero, tá? Não se assustem, é um exagero. Mas só para ilustrar essa questão, é o AMPIL. AMPIL, tá? AMPIL, que significa muito. Agora, se a gente pronunciasse como AMPIL, AMPIL, o que vai acontecer? Formaria aí uma nova palavra, né? Um novo... Porque AMPI significa império, né? E esse U, a gente vai ver que tem a ver com o possessivo, né? Então, seria... A tradução seria seu império, né? AMPIL. É muito difícil que alguém... Mesmo se você não pronunciar, né? AMPIL, é muito difícil que alguém entenda seu império, tá? Não sei que você esteja falando com um imperador. Mas isso aqui eu coloquei para ilustrar, né? Mas o contexto sempre nos salva. Mas eu coloquei para ilustrar que existe essa possibilidade de fazer uma diferença aí entre... Fazer um contraste, né? Entre essas duas pronúncias. AMPIL e AMPIL, né? Continuando, então. Tendo falado do L, continuemos. Vamos falar agora do T e do D. O T e o D passam por um processo muito parecido com o do português. Lembra que no começo dessa aula, nós vimos a questão lá de que... Quando ainda nós estávamos falando sobre uma introdução do que é a fonética e da fonologia, que antes do I, o T em português, em muitas partes do país, em muitas partes aqui do Brasil, é pronunciado como T, né? Então, TIA. Em outros lugares, TIA. E a mesma coisa acontece com o D, né? O D em muitas partes do país, antes do I, é pronunciado como DI, DI, né? Em vez de DIA, por exemplo. E em alguns lugares ainda tem DIA, né? DIA e DIA. Bem, antes do I e do Y, então, das letras I e das letras I, da letra Y, o T vai ser pronunciado como TS, e o D vai ser pronunciado como DZ, tá? Esse TS e DZ, né? Esse TS é o mesmo de PITZA, por exemplo, se eu falasse assim, né? Se nós falarmos assim, vai ser a mesma coisa, né? TS, PITZA. TS, mas às vezes a gente até coloca um I aí no meio mesmo, né? Fala PITZA. Mas a questão é, não vai ficar TI, não é TI e DI, é TSI e DZI, como se fosse um T e um S e um D e um Z, tá? Então, vejam aí algumas palavras para exemplificar. TSIMUN, TSIMUN, TSIED, TSIED, TSIMUN, TSIED. DIFICIL, DIFICIL, DIALOG. Aqui, desculpem, devo corrigir aqui uma coisa. Bem, então, ali nós temos em DIALOG um Y, né? Aqui, não um I, como estava. Então, DIALOG, DIALOG. Bem, então, pronunciando uma última vez, TSIMUN, TSIED, DIFICIL, DIALOG. Continuando, nós vamos agora falar do Y, que eu já havia adiantado que tem alguma coisa que a gente precisa voltar no Y. Bem, no francês, onde nós temos essas letras, essa sequência aqui, G, N, tá? Em francês, nós vamos ter em crioulo essa sequência representada como Y. Eu estou falando das letras aqui. Eu acho que, às vezes, facilita, talvez, um pouco. Eu acho que vocês podem ver o crioletiano escrito. Por isso que eu estou falando das letras, tá? Então, me perdoem, os colegas foneticistas, fonólogos, que estiverem ouvindo essa aula. Eu estou abrindo mão aqui de falar só da coisa mesmo, né? Dos fones ou dos fonemas, né? E o que eu quero mostrar é, então, que se a gente tem em francês uma palavra que tem o GN, que em português é um som parecido ou talvez idêntico, dependendo de onde, né? Da região. É idêntico ao nosso NH, né? Por exemplo, amanhã. Que a gente também tem alguma variação no português, na pronúncia desse NH, mas é algo parecido com isso, né? E este Y representa o quê? Representa ou a semivogal, né? Essa semivogal IA, né? Por exemplo, que esse é um som de I breve, como a gente já viu, né? Aqui eu coloquei um como alternativo do outro, tá? Vocês devem ter notado que eu ainda, até que misturei um pouco, né? Nesse momento, eu não sei dizer assim, para falar uma coisa técnica, né? Uma ressalva aqui. O que seria mais preciso, se seria mais preciso eu usar esse símbolo, que é um I, né? E depois um sinal de que é assilábico. Ou usar esse símbolo aqui, mas a questão é que vão representar um som aí que é muito parecido, né? Ou praticamente o mesmo, né? Mas também o Y pode representar esse som aqui, que está esse símbolo, que é justamente o nosso NH, né? Do amanhã, nha, né? Bem, então eu coloquei um exemplo que vai nos ajudar a ver isso. Veja que na palavra montanha, veja como é em francês, eu coloquei aqui no final, né? Montanha, montanha. Então veja, esse aqui é um som de NH, mais ou menos, né? Montanha. Agora, em crioulo, ele é escrito assim, ele é grafado assim, com o Y, e ele tem uma pronúncia dupla. Ele pode ser pronunciado como montai, ou então como montanha. Montai, montanha. Então, muitas palavras que em francês tem esse GN, elas têm essa dupla possibilidade, né? De ser com a semivogal, montaim ou montanha. Algo assim, né? Eu acho que eu pronunciei ainda meio muito francês aqui, o montaim, né? Mas existem essas possibilidades aí. No entanto, da minha experiência, ainda eu preciso ver muito de perto isso para ter uma opinião assim mais precisa. Mas tudo indica que em palavras terminadas em I, Y, então eu estou falando da escrita novamente, tá? Quando ela é terminada assim, escrita com I, Y, Talvez, tudo indica que essas palavras terminadas em Y só seja, que em palavras terminadas em I, Y, desculpe, só seja possível a pronúncia IN, INH, 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 como se fosse um I e o NH, né? Em português. Bem, não acontece em português, o NH em português, afinal, de palavra ou de sílaba, né? Mas então, vejam aqui nessas duas palavras palavras que eu coloquei como exemplo. A palavra sinal e a palavra digno. Então, vejam. Sinha. Dinha. Sinha. Dinha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Em muitas palavras, quando eu tenho em francês esse GN, né? Como se fosse o NH do português, tanto faz eu falar esse Y como uma semifogal ou como, de fato, uma consoante, né? Como montai ou montagne. Com o NH aqui no final seria, né? No entanto, quando eu tenho isso daqui, eu acredito que não teremos a pronúncia si, si, si. Um I e uma semifogal depois, tá? Ou então, di, di, tá vendo? Eu acho que não. Eu acho que só se ouve, só se diz, desculpe, si e din, né? Hoje, felizmente, nós temos instrumentos que nos possibilitam não ficar apenas nesse achismo, digamos assim, né? Nessa coisa em que a gente confia nos nossos ouvidos. Hoje, felizmente, nós temos instrumentos para determinar, gravando a fala, fazendo análise a busca da fala, a consoante aqui final e, de fato, determinar se, de fato, a única pronúncia seria si, ou se eu posso dizer também si, né? Si, algo assim. Bem, é isso. Agora, nós vamos entrar na questão da estrutura silábica. E nós vamos ver por que é importante ter consciência dessa estrutura. Não só isso, mas nós vamos ver também quais são as possíveis interferências da nossa língua com a língua que nós queremos aprender, né? No caso aqui, o crioulo haitiano. Vejam, a sílaba, ela tem uma estrutura, tá? Que é essa que vocês estão vendo. A sílaba tem esses componentes, digamos assim, o ataque, depois tem a rima, que tem, né? Se divide aqui em núcleo e coda. O que que é isso? Para nos ajudar, coloquei aqui a palavra mar. A palavra mar, uma palavra de uma sílaba só. Então, a gente já pode ver aí como que a gente, como essa sílaba está estruturada. O ataque é aquela consoante que começa a sílaba, né? Por exemplo, em mar, vai ser a consoante m. O núcleo é a vogal, tá? Em português e em crioulo haitiano, o núcleo tem que ser uma vogal. Depois, a coda é aquela consoante que fecha a sílaba, né? Trava ela, que fecha. Então, por exemplo, o R aí, em mar, né? Essa estrutura de uma sílaba. Agora, se eu pego uma palavra como batata, tem três sílabas, né? Ba, a sílaba ba, qual que é o ataque? É o B, né? O núcleo, A, e a coda? Não tem, não tem coda, né? Ba, tá, tá. Depois repete, então, duas vezes a sílaba tá. A sílaba tá, o ataque, é o tá, né? Tá, o som de T. E o A, depois, é o núcleo. Cadê a coda? Não existe coda. Então, em batata, nós temos essas três sílabas sem a coda, sem a parte final. Acaba no núcleo. Agora, se a gente pegar uma palavra como, por exemplo, ar, né? O ar que a gente respira, ar, a coda tá ali, né? O R que fecha. Agora, o núcleo é o A. E o ataque? Cadê o ataque? Não tem ataque. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é, o ataque pode não existir, a coda pode não existir, mas o núcleo, sim, né? Pra gente ter a sílaba, a gente tem que ter o núcleo. Portanto, tem que ter a vogal. Então, a sílaba, a organização dela é essa. O elemento necessário mesmo é o núcleo, claro, mas pode ser que não tenha ataque, pode ser que não tenha coda. Agora, o que eu quero explicar pra vocês é, eu vou colocar dessa maneira, que eu acho que vai ser uma maneira que ajude, vai ajudar vocês a visualizar isso, né? As línguas, é como se as línguas tivessem preferências com respeito a quais sons podem ocupar quais lugares aqui nessa estrutura da sílaba. Então, o núcleo, como eu já adiantei pra vocês, em português e em crioulo haitiano, tem que ser ocupado por uma vogal. Então, aqui, eu sempre vou ter uma vogal no núcleo. Já no ataque na coda, nós temos outras possibilidades, né? das consoantes. Bem, olhem para a sílaba do português brasileiro. Vejam quais sons que podem ocupar o ataque. O núcleo tem que ser a vogal. Mas vejam quais sons podem ocupar o ataque. P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, S, Z, X, J, aqui, vários tipos, né? Esse é o R, ele até pode, se tiver não no começo de palavra, né? L, então, todas as consoantes praticamente, né? Agora, esse R, não, só se tiver, pode ocupar o começo da sílaba se tiver no meio de uma palavra, né? Mas, assim, ainda tem coisa por trás disso que não cabe falar aqui agora, né? Por isso que eu coloquei entre parênteses aqui. E também o INHA, que seria o som do NH, também eu coloquei entre parênteses porque, bem, ele até pode estar no começo de uma sílaba se estiver no meio da palavra, mas não no começo da palavra, né? Vejam que por exemplo, palavras importadas do italiano, como no italiano seria NHOC, NHOC, né? A gente acaba falando INHOC, né? INHOC, é a pronúncia que a gente ouve por aí, por quê? Porque o português, então, eu vou colocar dessa maneira que eu acho que isso ajuda. O português não gosta de NH no começo de palavra. Como o português não gosta de NH no começo de palavra, se tem uma palavra que contraria isso, a gente faz a inserção de uma vogal para acabar com isso, né? Acaba com essa brincadeira de trazer uma construção que o português não gosta. Então, ao invés de falar NHOC, NHOC, muitas vezes acaba saindo INHOC, né? Então, bem, até aqui eu não coloquei o LH, mas acho que também eu deixei de fora, mas aparece, né? Foi, acho que, um lapso. Então, agora vamos nos concentrar na coda. Veja, eu não vou nem mencionar esse N aqui, seria de alguma coisa nasal, eu não vou mencionar porque talvez isso necessitasse de discussões que não cabem aqui, né? Mas vamos pegar no S e o R, né? Então, em português a gente pode ter no final de uma sílaba, no final de, por exemplo, de uma palavra, algo como um S, né? Que em São Paulo vai ser o som S, mas no Rio de Janeiro vai também aparecer o famoso, né? Como eu já mencionei assim, que popularmente falaria do chiado, né? Então, esse S maiúsculo representa os dois, né? Representa o S em mais e em mais também, né? E o R também, porque diversos R's, como na palavra que a gente viu agora, aqui na palavra mar, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês. Bem, aqui, esse R que está no final da sílaba, ele pode ser pronunciado de diferentes maneiras, né? Mar, então, mar seria como do espanhol ou mar como, por exemplo, do inglês parecido, né? Ou então, mar ou então, mar veja que o som mar e mar são dois sons diferentes, né? Bem, mas não faz diferença em português, né? Então, a gente aceita vários tipos de R por assim dizer no final de uma sílaba. E daí, eu coloquei um exemplo para ilustrar isso, dessa questão da sílaba, a gente vê palavras como designar, né? Se a gente olhar para a palavra como ela é escrita e seguir a tradição, por exemplo, de fazer a divisão silábica, nós veríamos que ela tem três sílabas. No entanto, não é assim que a gente pronuncia no dia a dia. A gente não pronuncia com três sílabas, mas com quatro, né? A gente diz de-zi-gui-nar. Então, aqui está como a gente faz essa pronúncia, né? De-zi-gui-nar. Por que que a gente faz de-zi-gui-nar? Porque o português não gosta de G no final da sílaba, basicamente, né? Então, a gente coloca um I aqui e com o I a gente colocou outro núcleo, criou mais uma sílaba. des-gui-nar. Ou aqui a palavra como opção, a gente não pronuncia assim, né? Opção. A gente pronuncia opi-ção, tá? E é interessante que mesmo que você é... Eu vou colocar aqui uma questão interessante, né? Mesmo que você esteja ouvindo agora e falando assim, não, eu acho que eu pronuncio com três sílabas. Designar, opção, eu acho que eu pronuncio com duas, opção. Na verdade, é muito provável que não, porque a gente não percebe, mas se a gente fizer a análise acústica, tá lá, você tá pronunciando com três sílabas, né? Então, o que eu quero mostrar? O português é muito restrito ao que ele permite na coda, né? Pra fechar a sílaba, só SR, praticamente. Agora, veja a sílaba do crioulo haitiano. Veja o que é permitido no ataque, praticamente tudo que o português permite, né? E na coda, praticamente tudo também o que é permitido no ataque é permitido na coda. Então, no crioulo haitiano nós vamos ter palavras acabando em P, em B, em T, em D. Agora, vejam, a palavra opção, essa sílaba aqui, ela acaba em P, né? Mais ou menos. A gente viu que aqui eu tô falando da letra, né? Mas aqui eu já tô falando mais do som, né? Eu tô, na verdade, falando do fonema, mas vamos pensar que eu tô falando do som mesmo, né? A sílaba no crioulo haitiano pode acabar com o som P, B, T, D, G, G, M, N, Nha, né? Como a gente viu, N, ou, Sinha, Dinha, F, V, S, Z, X, J, L, né? E o que que acontece? Em português não pode acabar. O que que a gente vai fazer? A gente automaticamente coloca um I, a gente insere um I. Então, numa palavra como PEP, que significa povo, PEP, a gente fala PEP, PEP. Numa palavra como SAB, que significa areia, a gente fala SAB. Então, isso é algo que você deve esperar, que você fará automaticamente. Em vez de dizer PEP, dizer PEP. Em vez de dizer SAB, dizer SAB. Agora, às vezes você nem se dá conta disso, isso é muito automático, portanto, é algo que vocês precisam entender e, de fato, observarem, pelo menos no começo, até vocês adquirirem essa estrutura e, de fato, usarem, vocês precisam se policiar bastante com isso, para acabar, porque, em alguns casos, isso pode mudar a palavra, pode distorcer bastante a palavra e prejudicar a comunicação. E daí, eu coloquei aqui, como último, algo interessante que pode acontecer, por exemplo, TET, que significa cabeça, TET. Acabou em T, a pronúncia é essa, TET. Mas, a nossa tendência é colocar um I, né? Então, do nada, você coloca um I. E daí, a gente sabe que o T, ele passa a ser pronunciado TCH, quando ele está antes de um I. Então, a gente pode pronunciar TET, algo desse tipo. Em vez de falar TET, falar TET, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Ficar bem atento a isso, porque a estrutura do português, eu estou dando aqui para vocês algumas explicações do português, porque isso vai ajudar vocês a ficarem conscientes dessas estruturas, dessas coisas, desses fenômenos que acontecem automaticamente e vocês vão poder bloquear, porque no crioulo haitiano a estrutura é diferente, então, vocês querem aprender a pronunciar de acordo com as estruturas dessa língua, né? E não transferir a estrutura de uma língua para outra. Bem, pessoal, aqui nós acabamos a nossa aula de aspectos fonético-fonológicos do crioulo haitiano, mas nós estamos apenas no começo desse curso, então, prossiga agora para a aula de aspectos da morfocintase do crioulo haitiano, vocês vão ver o que é a morfocintase bem por cima e vão entender um pouco mais das estruturas. Merci, un pille, tout le monde, bye-bye.